Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo aqui, olha o que que eu fiz, eu fiz não, a Ju que fez, eu até comecei, eu cortei só o frango e a hora que fez o resto, o filé de frango, ó, estrogonofe, maravilha, hoje aqui tá friozinho, gente, estrogonofe, gente, e eu vou aproveitar porque eu limpei, lavei a louça, assim, vou deixar esse estrogonofe aqui, porque se ela quiser esquentar, nem precisa sujar micro-ondas, né, você esquenta ali na panela mesmo, depois vai ter que lavar, eu vou dar uma limpada nesse fogão, porque a gente tá fazendo as coisas essa semana, e o fogão tá aqui só pela misericórdia, sabe quando vai colando aqui, aí eu vou já dar uma aproveitada, uma limpada nesse fogão que ele tá pedindo socorro, acho que ele tá gostando, é difícil pra soltar, nossa, embora a gente não faça mais fritura, mas sempre tem aquele refogado, alguma coisa que a gente faz, por que a gente utiliza assim, assim, é pra fazer um arroz, né, é uma refogada, um legumes, mas normalmente, eu vou passar o veja, esse é o veja mesmo, a Juliana parou de ser um pouquinho muquirana, muquirana nos Brasil, é, porque ela tava trocando o veja, tá sempre, esse também é bom, o veja também é bom, mas o veja, pra mim, tem, claro que se não der, a gente compra o que tá, né, o importante é estar limpo, é, mas às vezes tem produto que tira mais, né, aqui tá uma gordurinha só, tem um fio, você já falou, mãe, pro seu público, que o Luque tá numa educação, é, o Luque tá, eu acho que ele sabe que ele vai fazer uma cirurgia pra castração, ele tá querendo se modificar, agora é tarde, tá um anjinho, gente, agora é tarde, peraí, Luquinho, dá o excesso pra mamãe, agora é tarde, né, Luquinho, tardinhão, ele vai só melhorar cada vez mais, eu acho que ele não queria que ele ia operar, gente, aqui vai criando uma gordurinha aqui, que é, terrível, né, hoje eu não vou tirar as tampinhas não, eu acho que, ah, não, foi no outro canal que eu fiz, que eu mostro limpando, mas limpando mesmo, eu faço, acho que uns 3 ou 4 cortes no vídeo, que eu limpo o fogão, tiro as, as grelhas, a empresa completa, é, ah, mas eu fiquei mais uma hora limpando esse fogão, novamente, né, sim, mas agora se eu for fazer o vídeo, logo você vai fazer limpando as prateleiras da heladeira nova, né, mãe, então, o que que eu vou fazer, eu vou, eu vou fazer por parte, porque não adianta, porque eu fazia tanto, demorava tanto pra gravar um vídeo, levava aqui umas duas horas, porque eu colocava aquele vídeo inteiro, de tudo que eu estava fazendo, pausava, depois mostrava a segunda parte, aí fica cansativo, né, cansativo, cansativo, pra quem vai assistir, cansativo, pra quem está fazendo, porque você tem que estar parando, depois, pra editar, tudo, então, eu resolvi fazer assim, quando eu for fazer uma limpeza do fogão, eu mostro só a parte de cima, quando eu for fazer o forno, limpando as grelhas, eu mostro só, limpando as grelhas, eu forno, né, que você não fica um vídeo muito cansativo, né, é, só as partes, mãe, hoje ele está tão educado, que ele nem quer ficar aparecendo, ele está quietinho aqui, dos bastidores, Lutinho, cadê o Lutinho? Nossa, ele está muito, muito educadinho, mãe, teve uma hora que ele sumiu, eu pensei que ele estava lá no quarto, ele estava na caminha dele, sozinho, dormindo, a vantagem desse fogão, de vir, qualquer tampa de vidro, que eles falam, quando eu comprei, Ju, ele é fácil de limpar, ele não é um fogão, também ele é fácil de sujar, viu, da mesma forma, da mesma forma que ele é fácil de limpar, ele também é fácil de sujar, porque, você coloca uma água para ferver, alguma coisa, se não tiver tampa, que ele vem tudo para o fogão, qualquer coisinha, ele é muito fácil para limpar, ele fica até bonito, mas, também, é fácil para sujar, né, hoje é que mudou o tempo, hoje está um friozinho, dentro de casa está ok, porque aqui é quentinho, só que, se abrir a janela ali, aí já está feio o tempo, já está feio, e gelado lá fora, está gostoso, está gostoso ficar assistindo filme, filme de terror, uma coisinha gostosa, curtir a cama, curtir a cama, novela, novela, quem gosta, né, tem gente que ama novela, você assistiu bastante, esses últimos dias, aquela coisa para assistir de novela, é por amor, curtir a cama, eu vou afastar, já, daqui a pouco, o que é que todo dia, eu passo pano, olha gente, olha lá, olha que fofinho, ele está, ele tomou banho, essa semana no pet shop, na segunda, Tomei um banho Bem gostoso Uma semana Você vai trocar todinho Tomar outro banho Ele tomou vacina Ele tomou duas vacinas E daqui Foi na segunda E daqui 21 dias Ele tomou vacina da raiva E uma que se chama V10 Acho que é pra Pegar vírus Parasitas, alguma coisa assim E aí daqui 21 dias Aí vai ter que dar a segunda dose Da vacina pra ele poder fazer A castração E fazer o exame de sangue, né? Isso, aí depois de uma semana da segunda dose Da vacina Aí tem que esperar Uma semana, né? Pra não dar alteração no exame de sangue Aí tem que fazer o exame de sangue E aí Ela vai ver o exame e marcar E é caro tudo isso, tá vendo? É Praticamente mais de mil reais É mais de mil Quem quer ter cachorro tem também, né? Tem que gostar Porque cachorro não é só você colocar o... A ração A comundinha Levar pra passear E é ok, não Cachorro você tem que se preocupar com a... Com a saúde dele Ai, tá tão bonzinho Que ele nem rosnou, mãe Pra câmera Demorou Mãe, ele não rosnou Não, não falaram Gente do céu Tô chocada com esse cachorro Mas o que ele não rosnou, né? Aqui A grelhinha aqui Essa parte Eu gosto de lavar com detergente limpo Porque o limpo ele... Limpa mais, né? Nossa, na época que eu fui comprar esse fogão Eu queria tanto ele Lembra, Jô? Lembra Eu ficava pesquisando Sabe quando você fica com uma coisa Que você põe na cabeça Que você quer aquilo? Eu já não gosto de fogão grande assim Ela é assim Eu prefiro de quatro É, tá assim Chovendo Aquela chuvinha caroa, né? Não que chove a forte Mas tá abafado Só aqui dentro, né? Lá fora deve estar mal Lá fora deve estar um gelo No canal Só aí se inscrever Comenta muito nos vídeos Quem quiser ser membro Tem sempre aí na descrição Tinha que falar pra eles Que a gente ia mostrar o porta-cápsula? É, não é isso Mas era outra coisa Que eu queria falar pra... Do acidente de avião? Não, não, não Agora eu esqueci Eu vou achar alguma coisa Com a mente Mas eu comecei a conversar Desviei meus pensamentos Isso daqui Pera aí Esse daqui É um vidrinho Que eu deixei de molho Olha Aqueles brancos Que estavam com temperinho Essa tampinha aqui, ó Aí eu deixei o molho aqui Tá delicido aqui Que eu deixei Aí daqui a pouco Eu já vou estaguar Vou deixar aqui escorrendo Pra pôr É... Colocar orégano Pimenta do reino Como a gente usa mais assim Pra fazer arroz Feijão A Juliana faz na panela Na panela réplica Então tem muita coisa Quando meu fogão era de alumínio Tinha que ficar liando Tirando Sabe? Mas esse não Esse é ferro Esse aqui, né? É que essa parte do meio Cola também Porque às vezes Quando você tá fazendo Algum refogado Alguma coisa Você fica muito tempo Sem usar Ele vai ficando colado, né? Mas é a parte do meio Só Mas a gente quase não usa A boca do meio, né? Ô mãe Antes de finalizar o vídeo Você não quer dar uma paradinha Pra mostrar a porta de cabra? Pera aí Deixa eu só Tirar meu cabelo do olho Aqui que tá me atrapalhando Ele devia ter prendido Pra fazer serviço, né? Prendeu Olha que bonitinho, gente No outro vídeo Eu vou mostrar onde o look tá Pra vocês Olha que bonitinho Olha que bonitinho Tem uma coisa aqui que é nova É da adult gusto É da adult gusto, né? É a marca Aí eu compro as cápsulas pelo site Aí quem comprava Fazendo compra acima de 100 reais Tava ganhando um porta cápsulas É esse daqui Que é da Nescafé, né? Que eles mandam É Nescafé Esse é canela No chão Porque se cair O look vai fazer a festa Vem no quinto Então, gente E vocês se inscrevam no canal Dá uma força Dá o like Não esquece Quando vocês for assistir o vídeo Já antes de assistir Já deixa o joinha Ah, eu acho que era de um inscrito, né? E um inscrito Que a gente tem Inclusive já respondeu ele Eu não lembro o nome dele Você lembra o nome dele? Depende, o quê? Quem deixa inscrito Que eu não mando notificação Ai, mas a gente já respondeu Já E não adianta Falar a mesma coisa Ele fala que a gente fez Live Inclusive o live faz Primeiro que Você nunca nem fez live pra membro Você só faz vídeo E outra Quando eu faço live Eu faço pro público em geral Pra membro Pra quem não é membro Não tem essa, né? E nunca mais você fez live Agora Eu nunca mais fiz live Então eu não peço pra esse inscrito Que ele procura lá Porque tudo que ele falou Ah, você pedir alguma coisa Que o que ele pede Eu procuro padecer com tudo que Assim, os vídeos É igual pra todos Não tem diferença Só os de membro Só os de membro Tem diferença Só os de membro Que é quem assina, né? É, mas Geralmente Os que não é membro Os vídeos Eu procuro fazer com o maior Prazer e carinho, né? E procuro fazer bem O máximo que eu posso, né? Porque assim O YouTube O YouTube não dá Esse, né? Sabe o que ele dá? Pra gente fazer tudo Que a gente quer Então fica difícil, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa Se mais Agora ele tá, né? Então a gente vai finalizar por aqui, tá? Agora eu vou secar essas tampinhas aqui E espero que vocês se inscrevam no canal Assina, deixa o joinha aí E até o próximo E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau